Aleluia! 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 Ao Santo Evo Zé, vamos acordar! Aleluia! 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 Ao Santo Evangelho, vamos acordar! Aleluia! Aleluia! O Senhor esteja convosco! Aleluia! Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos! Aleluia! 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 O Senhor estava com quem tem autoridade! deu um grande grito e saiu todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros o que é isto? um ensinamento novo dado com a autoridade? ele manda até nos espíritos dos maus e eles o obedecem? e a fama de Jesus se espalhou por toda parte em toda a região da Galileia palavra da salvação glória a nós vamos cantar o refrão do salva